Eu vou ficar em vivo, não vai ser o cara de... Tá boa! Não! Ah, não! Não! Oh! Sobo! That's lobo! Oh, não. Can I get lobo? Yes. There you go. No, Edmund digita. Huh? Yeah. Oh. There you go. But you can't get to see me. Thank you, Ate. Welcome. Happy Valentine's Day. Thank you, Kuya. Thank you, Matthew. Thank you, Matthew. Thank you, Matthew. It's like magic. Huh?